Oi gente! No vídeo anterior eu mostrei toda a faxina aqui na casa. Ai, tia bicho. E agora eu vou gravar um tour pra vocês verem como tá aqui em casa. Tem o sapequinha aqui? Tem! Você tá muito feliz? Então aqui subindo a escada da garagem tá a mesma coisa. Aqui ainda falta uma pedra que a gente já tem aqui, só falta colocar mesmo. Aqui vai ficar aquela estrutura em ferro que eu já mostrei pra vocês como vai ser. Aqui a nossa sala de jantar, o nosso lustre, a cozinha, o que tem de novidade? O piso todo e começamos a colocar o papel de parede aqui também. A gente escolheu esse daqui, vocês me ajudaram a escolher esse. Parece um 3D, mas não é. E é esse daqui, ó. Veio do site Kikola, vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês verem. E aí a gente vai colocar nessa parede toda aqui esse papel. Aqui na cozinha o armário vai vir daqui, vai fazer um U assim, ó. Então amanhã a gente vai na loja mostrar todo o projeto pra vocês, como ficou a nossa cozinha, como vai ficar ali o painel da sala. Vou mostrar tudo pra vocês e tá muito, muito lindo! Então aqui no meio vai ficar a nossa mesa, o fogão vai ficar bem aqui desse ladinho. E aqui vai ter uma ilha, só que a ilha grudadinha. Não do jeito que eu tava falando pra vocês que ia ficar aqui no meio, porque o espaço aqui é bem pequenininho. É que parece ser grande no vídeo. Tem três pisos aqui, ó, de tamanho. E aqui é o furo do gás que vai lá pra garagem, que eu já mostrei lá embaixo pra vocês em alguns vídeos. Aqui vai ficar a pia e a geladeira vai ficar aqui desse ladinho. Então a gente vai conseguir abrir a porta dos dois lados. A casa só tá aqui porque a gente precisa terminar de colocar o papel de parede. Vindo aqui temos o banheiro. A gente colocou todas as coisas que a gente ainda vai usar aqui na obra. Então esse banheiro já tá pronto, só falta colocar o piso aqui desse ladinho. E aqui embaixo tava sem ainda. E aqui é a torneira. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. É uma torneira igual que a gente tinha lá no apartamento. Quem acompanha quando a gente morava no apartamento? Aqui é a cuba. A cuba é aquela redondinha. Aqui, ó, que tá na foto. Mas a pedra já era pra ele ter colocado. Mas como a gente tava viajando, ele vai vir essa semana ainda. Eu acho que amanhã ele vem. Porque ele precisa furar a pedra com o tamanho certinho da torneira. E vindo pra cá, temos o nosso jardim. Trouxe a mesinha do Miguel e as cadeirinhas pra lavar. Só que choveu. Tá ali. Preciso lavar ainda. Aqui essa parte, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia puxar? Porque quando chove, molha tudo aqui essa parte da porta. Pra fazer um telhadinho aqui fora, assim. Pra não molhar aqui a parte de dentro. Então plantamos grama em tudo. Eu não sei o que é isso aqui, gente. Acho que é uma toalha que o Osmar trouxe. É uma toalha e um pau. Não é nada isso aqui. Aí lá em cima é a hortinha do Osmar. Vou pegar um dia dessa semana pra subir lá. Mostrar pra vocês como tá. Então vai até lá na frente a grama. E aí vocês me perguntaram da piscina. Por que que a gente colocou grama em tudo. Como a gente tinha comprado o metro quadrado da grama. Ele mandou um pouquinho a mais. Então sobrou pra gente colocar ali naquela parte. Senão a grama ia morrer. Então a gente colocou em tudo. Porque a gente não sabe quando a gente vai colocar a piscina ainda. Então vocês falaram, Vanessa, espera o inverno. Porque vai baixar o valor da piscina. Se a gente colocasse agora a gente não ia aproveitar muito. Então lá fora só tá com a grama. A gente quer fazer um parquinho pro Miguel. Então aqui é a nossa sala. Aqui vai ficar o painel. E aqui eu quero colocar um espelho. Por isso que eu nem tô ligando pra essa tomada aqui. E subindo. Quartinho do Miguel. Vocês já viram. Ai, a gente comprou pilha pra ligar. As luzinhas dele. Aqui vindo pro nosso quarto. Temos a minha avó. Oi, gente. O Miguel tava brincando de túnel. Nossa cama. A sacada. Acho que daqui dá pra vocês verem ali fora no jardim. E o nosso jardim tá assim. Ai, as luzinhas não acenderam hoje. E aí a TV a gente precisa colocar na parede ainda. Nosso closet tá igual. E aqui o banheiro. Osmar tá terminando de passar... Rejunte. É outro nome que tem aqui, não é? É rejunte ou fuga. Fuga. Ele tá terminando de passar pra gente poder dar uma geral aqui no banheiro também. Então o nosso banheiro vai ter duas cubas. Como eu já falei pra vocês, aquelas que estão lá embaixo. Vai ser redondinha. E o espelho eu também quero redondo. Desci aqui na sala pra mostrar pra vocês aqui na frente. E esses palitinhos ali é pra segurar a grama. Como eles plantaram faz pouco tempo, precisa ficar ali. Então esses pauzinhos vão ficar ali por um tempinho até a grama firmar na terra, né? E a gente já colocou as luzinhas ali na frente. Agora o Miguel vai mostrar pra vocês o quartinho dele. Né, Miguel? Alegria. É o seu papel de parede? Vocês têm alguma dúvida que o Miguel gostou? Vê se eu posso com isso. Gente, não tem nada que pague isso. Vê a alegria dele dentro do quartinho dele. Cadê o hipopótamo? E a girafa? Cadê o jacaré? É assim que tá a nossa casinha. Parafuso. Parafuso. Amanhã a gente já começa a fazer a nossa mudança. Vou trazer o guarda-roupa, a cômoda do quarto do Miguel. Vou terminar de arrumar tudo aqui. Eu tô gravando esse vídeo com um alívio no coração e uma gratidão tão grande por vocês terem acompanhado todo esse processo, sabe? Por vocês estar sempre do nosso lado. E sabe assim, eu poder confiar em vocês de gravar um vídeo e falar, olha, essa daqui é a minha casa. E o que vocês acham de eu fazer tal coisa? E vocês virem com tanto amor me responder? É tão incrível isso. Independente se a gente tá feliz, se a gente tá triste. Eu tento passar o meu melhor pra vocês. E é isso que faz a gente crescer. Crescer como pessoa. E eu não me canso de falar isso pra vocês. Não desista dos seus sonhos. E eu lembro muito de conversar com uma pessoa muito especial, que é a Rafa. que a gente se encontrou uma vez e ela acompanhou o canal desde quando a gente tinha acho que 20 mil inscritos. E ela falou assim, Vanessa, se prepara, porque esse ano vai acontecer muita coisa na sua vida. E eu não esqueço até hoje. Tudo que a gente faz, eu me lembro dela falando. E quando as oportunidades aparecem, a gente tenta dar o nosso melhor. Um monte de parafuso, filho. É mão, está aqui mão, é balapu. Está aqui mão. Está na sua mão o parafuso? Então não deixe de sair da sua zona de conforto por medo. Não deixe que o medo te impeça de fazer as coisas. Quando a gente saiu lá do nosso apartamento, que a gente tinha tudo, não foi fácil. Mas eu sabia que lá na frente Deus tinha o melhor pra gente. Várias noites eu chorei. Porque eu não sabia de verdade o que ia acontecer com a gente. Mas quando você entrega a sua vida a Deus, você precisa só confiar nele. Mas é isso, eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda contando pra vocês o que já aconteceu na nossa vida. Mas se vocês quiserem um vídeo também, assim, abrindo meu coração, contando tudo, comenta aqui embaixo também. E é isso. Um beijo e até amanhã. Coraçãozinho. Coraçãozinho.